Como é que faz, Floquinhos? Como que faz para perder 10 quilos de gordura, meu amiguinho canino? É clicando no gostei e se inscrevendo no canal, certo? Ele balança a cabeça e fala que não fica ruim para mim, Floquinhos. Bom, com certeza é uma dúvida muito frequente que eu recebo na minha consultoria, é quanto tempo eu vou demorar para perder 10 quilos de gordura? Isso vai depender do tanto de gordura que você tem, logicamente fora a aplicação à dieta e o treinamento. Então, galera, só para começar aqui, vamos estimar mais ou menos, para cada uma semana 1 quilo de gordura. Então, 10 quilos em 3 meses é muito tranquilo para a maioria. Leandro, eu estou muito gordinho, eu estou muito gordinha, então provavelmente você vai perder mais rápido do que isso. Porque quanto mais gordura você tem, provavelmente mais rápido você vai conseguir perder. E não só isso que acontece, quando você começa uma dieta também e um treinamento, você perde muita retenção de líquidos. Então, isso também aumenta muito a perda de peso na balança e o efeito estético. Então, alinhadas as expectativas, como eu consigo perder esses 10 quilos de gordura? Porque o que eu mais vejo hoje, até uma coisa que eu falei muito, que eu tenho um curso de como montar uma dieta do zero sem saber nada. Beleza. Não adianta velocidade, a pressa é em miga da definição. Então, presta atenção, mostra esse vídeo para quem está zerando carboidrato, para quem está fazendo, sabe, jejum e correndo duas horas por dia, tomando remédio de emagrecimento. Galera, isso daí vai perder peso? Vai. Mas, quantas pessoas dessas você viu que realmente sustentaram o resultado? Então, isso é muito importante. Você não quer alugar o emagrecimento, você quer emagrecer de verdade. E quem emagrece, quem emagrece não volta a ser gordo. Agora, quem perde peso de forma errada vai voltar a engordar com certeza. Ah, Leandro, você não entende nada de gordo, mas eu fui obeso, é normal, a gente entende que uma pessoa que era obesa e perdeu peso, de repente tem um deslize na vida, uma tristeza muito grande, uma viagem, não sei, qualquer coisa, ela recupere um pouco desse peso, isso não tem nada de incomum. Só que o grande lance é assim, eu perdi quase 40 quilos, aconteceu uma desgraça na minha vida, um período da sua vida, aí você ganha 5 quilos, 3 quilos, não 40 de novo, você não vai voltar a ser mais aquilo ali. Então, a gente tem que pensar em que? Perder os 10 quilos e não recuperar. Para perder 10 quilos, pode fechar o vídeo que qualquer idiota sabe, é só zerar o carboidrato, tomar um remédio e você vai emagrecer, só que você já sabe como funciona que você vai voltar a engordar. Porque isso é o que eu mais recebo lá no Instagram, que eu abro o caixinho de perguntas todo dia, arroba Gantuin, Leandro, perdi o peso e recuperei. Então, está errado, porque enquanto você está tentando emagrecer, você não está conseguindo. Então, é isso que a gente vai discutir aqui. Bom, para você perder esses 10 quilos de gordura e ter adesão a essa perda de 10 quilos de gordura, você vai ter que fazer uma atividade física. Qual que é que vai te emagrecer mais rápido? Musculação. Leandro, não é qualquer uma? Não é, mas eu odeio musculação, não tem problema nenhum. Então, vamos de qualquer coisa, mas presta atenção no seguinte, vamos assumir que eu tenho 100 quilos, beleza. E eu tenho 10 quilos de gordura, então eu tenho 10% de gordura, beleza, tranquilo, tranquilo, certo. Mas, e se por um acaso eu perdesse 50 quilos de músculo? Mas tem como perder isso? Não, é um exemplo exagerado para você entender a linha de raciocínio. Tá, Leandro, vamos lá, então eu estou com você nessa loucura aí. Perdeu 50 quilos de músculo, quanto eu estou pesando? Bom, se eu pesava 100 e perdi 50 quilos de músculo, eu estou pesando 50 quilos na balança, beleza. Só que eu continuo com 10 quilos de gordura, eu não perdi gordura, tá bom. Quantos por cento eu tenho de gordura? 20%, porque 10 quilos e 50 quilos agora são 20%. Logo, quem vai emagrecer mais rápido? Quem está ganhando músculo durante esse processo ou quem está mantendo, perdendo? Quem está ganhando. Portanto, a musculação ela emagrece você mais rápido, só que o peso na balança não cai tão rápido. Só que isso não importa. Por que não importa? Porque o que importa é você realmente ficar magro, e para ficar magro você não precisa ficar leve. Mas eu não me importo que você vá de músculo, então eu tenho uma espécieção do seguinte. Quando eu era obeso, eu comia mais ou menos 3 mil calorias dia, ok. Hoje sabe quanto eu como para manter o peso? E eu tinha antes 40% de gordura, hoje eu tenho 14. Hoje eu como por volta de 3.500 calorias, ou seja, eu como mais do que antes com menos da metade do percentual de gordura para manter o peso. Qual a chance que eu tenho de voltar a engordar? Nenhuma. E quem vai favorecer isso? Atividade física e musculatura. Então, tente optar pela musculação. Leandrão, não gosto? Tudo bem. É melhor fazer o segundo melhor método do mundo o ano inteiro, do que o melhor método do mundo por uma semana. Então, não gosto de musculação? Tranquilo. Faz qualquer outra atividade física, ou associa, faz duas vezes na semana a musculação, vai devagarinho, e o resto você faz o que você gosta, uma dança, uma luta. Mas basicamente a regra é essa, uma atividade física diária de aproximadamente uma hora. Uma caminhada acelerada que seja. Isso vai ser eficiente? Vai, eu já fiz vídeo aqui no canal. Sempre que você tiver qualquer dúvida, procura Leandro Twin mais tema. Tá bom, então isso aqui está resolvido. Na questão dietética, como é que eu vou fazer? A ideia é que primeiro de tudo você compute as calorias que você ingere. Então, você pode baixar um aplicativo que é de graça, chama Dieta e Treino da Growth. Totalmente gratuito esse programa, completo, todas as funções. Lá dentro você vai cadastrar tudo o que você come. Então, por exemplo, vem ali o café da manhã, aí eu como bolacha e leite, cadastra bolacha e leite. E ali você tem que buscar um déficit calórico de 500 calorias. O próprio programa vai fazer isso para você. Você vai colocar peso, altura e ele vai calcular para você. Só que claro, você vai começar a comer certo, para você ter mais saciedade. Porque se você comer bolacha você vai ter fome. Se você comer, por exemplo, fruta, coisas que tem fibras, aveia, você não vai ter fome. Você vai ter energia e você vai ser saudável. Então, o que eu faria se eu quisesse emagrecer hoje? Eu dividiria pelo menos em quatro refeições dia, que fica bem tranquilo. Café, almoço e janta quase todo mundo faz. Encaixa um lanche da tarde, beleza. Então, como quatro vezes por dia. E aí eu sempre vou ter proteína nas refeições. Então, por exemplo, ovos de manhã, frango na hora do almoço, queijo no lanche da tarde e frango, carne ou peixe na hora da janta. E eu vou escolher um carboidrato saudável para combinar. Então, por exemplo, de manhã o que vai bem com ovos? De repente eu vou colocar duas fatias de pão, vou escolher algum carboidrato saudável. No almoço, só um arroz e feijão. No lanche da tarde, com queijo, vou colocar um pouquinho de frutas. Na janta, antes de dormir, uma mandioquinha. Uma mandioquinha antes de dormir, show de bola. Posso com mandioca à noite, carboidrato à noite? Não tem problema nenhum. Até tem pesquisa que mostra isso, que o carboidrato à noite, ele ajuda você a ter uma noite de sono melhor, porque ele te relaxa um pouco, porque ele libera a serotonina. Então, o que vai importar é o total diário, não só o que você faz em uma refeição. Então, uma mandioquinha ali à noite vai te ajudar a relaxar, para dormir bem. Além de não te deixar com fome. E aí, você agora que estruturou a sua dieta, você calculou tudo isso, você jogou no aplicativo, você com certeza vai olhar e vai achar que é muita comida. Porque quando a gente come comidas saudáveis, o volume é muito grande. Eu já tive vários relatos desses, de alunos meus na consultoria. Leandro, eu não estou conseguindo comer tudo o que precisa. Por quê? Porque a dieta está bem montada. E aí, vai ser fácil seguir, porque você não tem fome, você está comendo bem, você está comendo alimentos que você gosta, porque você escolheu. Vai passar três meses assim. E quando der os três meses, é só você continuar até onde você queira chegar, no seu objetivo, certo? Leandro, a dieta ficou meio abstrata para mim, eu vou jogando. Não tem um videozinho que você ensina a montar uma dieta, abre uma tabelinha? Tem, tem. Eu vou fazer o seguinte, tem esse vídeo meu aqui, que é montando uma dieta, tem a minha tabelinha que você pode baixar, aí você cadastra os seus alimentos ali, tudo certinho. Dá uma conferidinha aqui. E aí, eu vou fazer o vídeo meu aqui.